Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a colocar um trilho de um portão com um contrapiso que já tem caído e levar para você o melhor passo a passo como você fazer esse tipo de trabalho. Então vamos conferir após a vinheta. Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, o Mister M da construção. Revelando os segredos. Inscreva-se em portão. O portão aqui na frente da casa, esse portão ele tem 4 metros por 2,40 de altura. Aqui a dona resolveu mudar o tipo do portão. O portão ele ia abrir para cima. Então a gente já deixou até a instalação aqui, a caixinha com o motor do portão ia ficar aqui. E agora ela resolveu colocar um portão de correio. O contrapiso já estava feito. Esse contrapiso, aqui nessa parte, ele está no mesmo nível, que é o nível da casa. E dali, daquele canto para esse, eu deixei 3 centímetros de caída. E daqui para aquele canto, eu deixei 2 centímetros. Então daqui, de lá de cima para cá, ele está com 5 centímetros de caída. Então toda a caída da deságua da água, ele vem para esse canto e daqui já sai na rua. O que é que você tem que fazer? Aqui a gente já mudou a instalação. Eu já coloquei o conduíto aqui com fio. Já trouxe para cá. Colocar o trilho no lugar. Fazer todas as cavas. Tirar o nível. Então já tirei o nível aqui. O outro, lá no outro canto. Para você saber que o trilho está no nível. Porque esse trilho aqui, ele tem que sair nivelado e alinhado para o portão ficar certo. Aqui a gente já inteirou o resto do contrapiso. Eu coloquei uma linha daqui de fora a fora. Coloquemos a régua para ficar aqui o pedaço do contrapiso alinhado pelo reboco. Aqui a gente molhou bem molhadinho. Já estamos preenchendo a vala toda de massa. Uma massa forte. Nós fizemos dois baldes desses aqui de areia peneirada e um balde de cimento. Vou preencher tudo. Porque para o trilho já ficar bem apoiadinho. Essa parte aqui, onde está mais baixo, eu vou deixar o trilho mais alto. Porque quando a gente colocar o revestimento, ele já vai ficar quase alinhado aqui com o revestimento. Porque ela não quer que fique muito alto para na hora que passar não ficar tropeçando. Então, a gente vai medir aqui. Quanto foi que deu. Aqui deu 94. Então, a gente tem que deixar lá também com 94. A chapa do portão é essa daqui. Foi o que eu fiz. Eu já peguei aqui com a trena e já medi o meio. Então, aqui eu vou deixar a folga do portão. O desconto aqui do porcelanato. Quando colocar o portão, já fica só essa folguinha aqui. Então, a gente vai medir aqui quanto é que dá. Então, aqui deu 4.2. Então, a gente vem aqui no meio aqui do trilho. Deixar a mesma distância aqui da parede. Então, já ficou 4.2. Agora, a gente vai aqui para o outro lado. Já deixar também aqui em nível. Deixa eu já colocar aqui 94. Tá com 93. Tá aqui, ó. Já ficou no nível certinho, ó. 94. Agora, aqui também. Eu já vou ajeitar aqui para ficar. Com 4.2. Então, já ficou aqui também, ó. Agora, a gente vai colocar a linha. Para a gente alinhar. Como foi que eu fiz? Peguei um prego. Dei um nó aqui com a linha. Aí, a gente vem aqui. E coloca para a linha ficar aqui no meio, ó. Aqui é bom sempre ter a ajuda de outra pessoa. Mas, para a gente fazer e gravar, só tem eu e o Rubinho. Então, dessa forma também fica fácil. Sempre ficar conferindo. A gente terminou. Mas, a gente vem. Só conferir 94. A gente confere aqui também. 4.2. Agora, a gente vem aqui do outro lado, ó. É da mesma coisa. Então, deu 94 também. Aqui, ó. 4.2. Como o reboco aqui está alinhado. Então, qualquer lugar que você colocar treino, ó. Bate certinho, ó. Fundamental também você deixar o trilho alinhadinho. Tanto aqui no meio, ó. Por a linha. Como aqui embaixo, ó. Ele tem que ficar aqui. Entra uma folha de papel. Porque se você, às vezes, deixa fora da linha, o portão vai ficar trepidando. Porque algumas partes vai ficar altas, outras baixas. Então, o fundamental é você sempre deixar na linha e no nível. Sempre manter a linha ainda na hora que você estiver fazendo o acabamento. Porque, às vezes, você pode bater, pode sair do lugar. E, com a linha, você sabe que você está indo certo. Então, só tirar na hora que terminar o trabalho. Limpar o trilho também com a bochinha. Para não ficar sujo. Então, confira como foi que os portões ficaram. Todos os dois. Todos de alumínio. Muito bonito. Cada dia que se passa, a casa está ficando mais bonita. Aqui na parte de dentro. Só está faltando agora instalar aqui o motor. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quero agradecer primeiramente, meu bom Deus. Seguro o meu parceiro Rubinho. Sempre me ajudando a gravar esses vídeos maravilhosos para vocês. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Se Deus quiser. Este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos, Cacá Pedreiro. Tchau. 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 Tchau.